O que comer se você é vegetariano e quer ter o coração saudável? Sim, existe vida para além da carne e dos derivados de origem animal para quem deseja viver sem eles. E é possível sim ter um coração saudável mesmo com essa restrição na dieta. Existem diversos tipos de vegetarianismo. O ovo lactovegetariano não consome carne de qualquer animal, incluindo peixe e frutos do mar, mas consome ovos. O lactovegetariano não come nem carne e nem ovos, mas consome leite e seus derivados. O vegetariano estrito e o vegano não consomem carne, ovos, laticínios ou qualquer outro alimento de origem animal. A diferença entre os dois é que enquanto o vegetariano estrito consome produtos que tem em sua composição derivados de animais, como por exemplo couro, encalçados e vestimentas, o vegano não consome nem mesmo esses produtos. Para todos eles, a dica da nutrição do Incor é que tenha uma atenção especial com o consumo de proteínas, ferro e cálcio na sua dieta. Porque esses elementos são essenciais para várias reações químicas fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, capriche no consumo de leguminosas ricas em proteínas de origem vegetal e em ferro. São elas os feijões, as lentilhas, ervilha, o grão de bico e até mesmo a soja. Outra dica importante é deixar as leguminosas de molho em água por 12 horas, antes de cozinhá-las. Ah, e jogue essa água do molho fora. Essa medida simples torna esses vegetais mais nutritivos e digestivos para o organismo. Inclua sempre no seu prato as verduras de cor verde escura, como por exemplo o espinafre e a couve, que são ricas em ferro. Caso você não consuma laticínios, substitua esses alimentos por bebidas vegetais que são enriquecidas com cálcio, como por exemplo o leite de soja e o leite de amêndoas. O leite de coco é muito gorduroso e por isso deve ser consumido muito esporadicamente.